Muita, muita, bravo, bravo. 5,0. 5,0. 5,0. Ce tare! Ha! Că-i zic. Bine, bă! Bine, bine! Bine, bine! Bine, bine! Bine, bine! Aici apas, aici. Bine, bine! Aici apas! Bine, bine! Bine, bine! Mai tare dacă se poate la 2-5. Bine! Bine, bine! Ii budule, puțin! Ieși budule! Așa, bă! Împon! Ai văzut, dacă mă rog strâng de capitan? Bine! 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 Calb, calb! Bine! 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 Eu vou trazer você para você! Ta-te com a camere! Ai, budule! Bravo! Bravo Sorine! Gata Sorine, eu estou a ver e passa! Bravo, bravo! Astec a sua? Astec a sua? Astec a sua? Astec a sua? Aba, lasa-ma! De uma? Astec a sua? O rapido? Asta a sua? O rapido? Asta a sua? Olá! Agora eu vou dar uma bomba, não vou filmar nenhum gol. Agora eu vou dar uma bomba, não vou filmar, não vou filmar. 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 Não vou filmar, não vou filmar.